Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu fitreão. E, galerinha, vocês sabem que eu sou viciado em roguelite e roguelikes. E hoje a gente vai testar um game muito bacana. Eu sempre estou trazendo jogos para vocês desse estilo. E vai sair em breve um game das Tartarugas Ninja, o Destino de Splinter. E esse jogo é um roguelite. Estou testando a demo dele, a demo dele está lá na Steam. A gente ainda não tem a versão final do game, mas assim que tiver eu trago para vocês também, tá bom? Chegamos! E nós temos esse gráfico isométrico aí, maravilhoso. Estou jogando com o controle, tá? Você pode jogar também no mouse e teclado. A gente se movimenta aqui. E, por enquanto, é só isso. Só dá para se movimentar. Para eu ser quem o Master Splinter quer que eu seja, eu tenho que matar todo mundo. É isso. Legal. É uma corridinha aqui. E o ataque. E o ataque carregado. Especial. Legal. Boas mecânicas, hein? Gostei. Pô, legal, legal. Gostei. Achei interessante. O jogo é bem action. Vários movimentos. E aqui a gente coleta aquele poderzinho, né? Aquelas passivas maravilhosas. Escolha seu poder tartaruga. Maestria. O ataque da corrida aplica golpe de mestre. Ativar a maestria ali. Todas são maestrias, né? Ativar seu especial concede casco de luz por 2 segundos. Aqui mostra, né? O que acontece cada lado ali. Especial causa 30 de dano de Ultron. Então, essa daqui, ó. O ataque da corrida. Ataque único desferido após ativação. Ok. Uma explosão de 35 de dano. Concede imunidade a ataques projéteis. Pô, vou querer essa imunidade aqui. Bacana, hein? Estou mais forte, obviamente. Então, venha. Que isso, Lonardo? Beleza. Isso é novidade. Parece uma moeda esquisita. Vou pegar. Ah, então vambora. Ah, vacilei. Tem que ficar esperto ali, ó. Porque ali em cima indica quando... A habilidade está pronta pra ser usada, né? Corrida causa 10 de dano de Ultron a dois inimigos. Tá. Especial ferramenta causa 20 de dano. Os ataques têm 30% de chance de causar 10 de dano de Ultron. Tá. Vou pegar isso daqui. Pra aumentar o meu dano do ataque. Olá, April. Estou te ouvindo. O Splinter. O Splinter se foi, galerinha. Nossa, peraí. Peraí. Peraí, cara. Eu acho que tinha que morrer aqui, né? Olha quem chegou. O Destruidor. Eu poderia ter você destruído aqui. A sua família está em mão. Onde está os seus pés? Se você aconteceu... Caraca. O Destruidor está bolado nesse jogo aqui. Ele simplesmente não está medindo palavras. Meça as suas palavras. Deu ruim pra gente. O Destruidor ameaçou a gente. E a gente agora vai ter que resolver isso daqui, né? Cadê? 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 Ele está vindo, Leo? Alguma forma de portal trans-dimensional? Talvez trans-dimensional? Isso parece meio que a coisa que você acabou de sair, Leo. Onde você estava? Trabalho. E então... O Splinter e o seu chão. Eu disse que vocês estavam Splinter. Eu vou reciclar esse 10 camphras. Não tão rápido, Raph. Mas é grande. Eu sou um dos. Ih, a alma do Splinter. Plano astral. Vamos lá, que ele vai curar a gente. Obrigado. Obrigado, mestre. Oroku-saki. Oroku-saki. Legal, a gente vai ter que ir atrás dele, né? Hum, legal. É... A gente vai poder trazer essa moedinha aqui pra poder fazer essa... Essa melhoria, né? Treino... O que é isso? Técnica, especialidade. Legal. Use os recursos que você conquista a cada incursão para desbloquear melhorias permanentes. A gente tem 10 de moedinha aqui. Então, dá pra comprar ou técnica. Acho que não dá, né? Dá. Só tem duas técnicas aqui. E uma de treino. 10% de vida máxima. 10% de dano especial. 10% de dano. Cara, eu vou pegar vida máxima. Porque, geralmente, nesses games a gente precisa de vida, né? Ótima escolha. E vai aumentando aqui a quantidade de moedas. Legal. Boa. Será que eu posso escolher a minha tartaruga? Vai jogar com Donatello. Sistema desbloqueado. Selecione a tartaruga. Ok. Michelangelo. Leonardo. Rafael. E Donatello. Pô, vou pegar o Donatello. Cara, eu quero nem saber. Ó. Toma. Então, peraí. Vamos testar os outros também, né? Vamos ver o Michelangelo. Nossa, que da hora o combate. Leonardo, eu já joguei. Vamos pegar o Rafael. Caraca, Rafael. Ah, mas aí eu vou jogar com o Donatello mesmo. Tá, melhorias do dragão a gente já fez, né? Então, não tem o que fazer aqui. Aqui é o buraco. Provavelmente, esse cenário aqui vai ter um monte de coisa pra gente fazer, né? Olha aqui, cara. Que videogame é esse? É um Super Nintendo, cara? Que loucura. Que loucura. Eu acho que tá na hora da gente ir tretar, né, galerinha? Então, tchau pra galera. Tchau, April. Tô indo embora. Vazia aí. E vamos pra missão. Porque agora o bicho vai pegar. Galera, deixa eu passar pra vocês aqui uma informação. Essa demo tá com um pequeno probleminha, tá? Quando eu entrei na missão lá, ele simplesmente crashou. Mas aí é legal, porque eu reloguei aqui, ó. E dá pra ver a galerinha brincando, treinando, fazendo outras paradas. Ó, a galera jogando aqui. Joguei aí, né? Será que a April tá aqui também? Tá meditando. É, a April tá ali. Simplesmente parada, né? Não esqueça de gastar as suas moedas. Amiguinho, eu não tenho mais moedas. Eu já gastei. Pô, ganhei 10? Da onde que eu tirei esses 10 de moeda? Sei lá, mas eu vou pegar. Vou pegar, né? Fazer o quê? Eu loguei e ganhei 10. Não sei o que aconteceu. E aí tá travando nessa tela aqui, ó. Ok. Carregou, né? Tá gravado pra quebrar? Pô, dá pra quebrar legal, hein? Olha, o gráfico do jogo é bem bacana. Os cenários são muito da hora. E vamos ver o que vai acontecer aqui agora, né? Pizza, moeda... O que é isso? Tá. Vamos pegar. Golpe de gosma. Golpe final aplica duas cargas de gosma. Ataques tem 25% de chance de aplicar uma carga de gosma. Pô, legal, hein? Vou pegar esse daqui. Musiquinha. Opa! Que isso? Cara, é muito boa a jogabilidade. Errei. Foi, né, amiguinho? Tem que tomar cuidado. Porque eu simplesmente tô apanhando de bobeira, né? A gente não pode esquecer que esse game aqui é um roguelite. Então, se eu morrer aqui, eu vou ter que começar de algum ponto ali. Legal. Moeda do dragão. Cuidado aí. Nossa, limpei rápido, hein? Muito bem feito. Gostei pra caramba do combate. Gostei do clima, né? A vibe do jogo. Ela tá bem tartarugas ninja mesmo, assim, e tal. E... Cara, eu quero enfrentar algum boss. Foi, amiguinho. Ó, muito bom. Escudinho. Escolha um poder de uma seleção de poderes tartaruga nesta incursão. O especial carrega 50% mais rápido e dura 4 salas. Vou escolher um poder aqui, né? Golpo final aplica 2 cargas de gosmas. 60% do dano. Vou pegar isso daqui. Bom, já deu pra perceber que é um jogo de salas, né? Você vai passar por uma sala, depois você vai pra outra sala. Inclusive, as próprias passivas aqui... Elas... Contam, né? Essa questão de... Ah, isso ativa em duas salas, uma sala. Isso é bem legal. Você tem que fazer o gerenciamento. Na verdade, não é um escudo exatamente aquilo ali, né? É um atordoar que a gente dá em área. Eu achei que era um escudo, mas não é. Já era ratão. Muito bem feito. Pô, peguei errado. Droga. Tem casco de luz no início da corrida. Legal, hein? Agora sim, a gente tem uma espécie de escudo. Não sei. E aí, conforme a gente vai avançando e vai melhorando o nosso personagem... A gameplay vai ficando mais rápida e mais frenética. Muito bom. Pô, eu quero moeda, né? A gente vai fazer as melhorias lá depois, então... Tem que pensar. Eu acho que eu já vi essa aqui antes. Muito bom, cara. Olha isso. Que absurdo. Tipo, quem gosta de hack and slash também vai adorar isso daqui. 50% de dano a inimigos com uma barreira. Mas 15% de todo dano causado. Pô, eu quero essa daqui. Óbvio. Tá, vamos entrar nesse portal aí, galerinha. Uau. É. O que será que vai rolar aqui? É legal. Loja. Legal. Vamos falar primeiro, vai. Oi, comissário. O que é que vai rolar aqui? Donny, o que é... Tá. Vou abrir a loja aqui. Então, a gente tem uma lojinha que a gente pode usar essas engrenagens, esses parafusos e tudo mais. Aumenta a vida máxima em 22. Causa 60% de dano de gosma e aplica 3 cargas de gosma a todos os inimigos. Pô, isso é legal, hein? Agora eu acho que é o boss mesmo. O boss verdadeiro. Sucatas, né? Olha o Slash, cara. Que da hora. Tá, então vem. Vem cá. O Curodilo. Feioso. Pô, muito bom, muito bom, muito bom. Incrível. Se eles souberem atualizar esse jogo aqui, vai ser muito da hora, cara. Ei, safadinho. Pô, ele matou os ratinhos. Cheguei aí, mano. Nossa. Vocês viram que modificou a minha habilidade, né? Ficou muito mais da... Ficou muito mais da hora, ó. Cara, o boss não é difícil, mas ele tem muita variedade de golpe, cara. Isso aqui é muito bom. Pô, fiquei com dados ratinhos agora, cara. Pô, fiquei com dados ratinhos agora, cara. Ficou muito mais da próxima vez. Cara, não se suporta, mas o Leatherhead, ok. Será que eu vou poder jogar com o Slash agora? Tipo, o Slash, ele é gigante, cara. Acho que não, né? Tá, vamos pular esse diálogo aí, Slash. Pô, achei que eu ia poder... Sei lá, talvez eu possa escolher ele agora com a gente voltar na base, né? Porque aí a gente vai poder jogar com o Slash. Eu acho que a gente continua, né? Capítulo 2, Docas. E eu não consigo quebrar essas caixas aqui. Será que eu consigo voltar? Não, né? Detalhes da incursão, modo de seleção, opções, desistir da incursão. Se eu desistir da incursão... Eu perco as moedas, as coisas? Pô, chance de acertos múltiplos. Agora eu fiquei curioso, hein? Porque se eu desistir, eu perco tudo. Não, né? Multi. Legal. Vamos fazer um teste aqui. Abandonar a incursão atual, as moedas do Slash... Ahn... Elas vão ser retidas. Então, beleza. Vamos abandonar essa incursão. Ok, beleza. A gente volta. Tudo bem. Tudo bem, April. Sistema desbloqueado. Legal. Vamos ver o que tem pra fazer aqui. Que da hora. Não se esqueça de equipar um artefato pra aumentar o seu poder. Legal, cara. A gente pode ver as estatísticas aqui. Muito bem feita. Isso. Ahn... Então a gente mantém, né? Então dá pra fazer essas melhorias aqui. Eu não vou fazer melhoria agora. Deixa eu ver o que tem aqui na caixinha. Temos os artefatos. Só que eu não tenho como, né? Equipe um artefato pra aumentar o seu poder quando for sair. Tá. Level 1. 10% de chance de seleção em dobro ao selecionar poderes aquáticos. Garante que sua próxima seleção de poder seja da categoria Água. Legal. Tem algum lugar que mostra que tá... Equipado, a não ser que... Não, né? No nosso HUDzinho aqui não tem. Tudo bem, April? Devota aí, cara. Galerinha, essa daqui foi a demo dos Tartarugas Ninja. O Destino do Mestre Splinter. Este Rogue Light bem divertido. Olha, eu gostei bastante dos gráficos. Eu gostei bastante da trilha sonora. Eu gostei principalmente da jogabilidade. A gameplay do game é realmente uma gameplay muito boa de hack and slash. Com várias combinações de golpes. E eu espero que esse jogo dê muito certo. Vou deixar pra vocês aqui no primeiro comentário fixado o link pra vocês testarem essa demo. E comenta aqui. Eu quero saber também a sua opinião. Se você gostou ou não gostou do game. Se você gosta de roguelites, roguelikes. Não esquece de se inscrever no canal. E a gente se vê em breve. Tchau. Tchau.